Fala galera, bom dia, açougueira Sandro Lima, aí ó, hoje eu vou estar te mostrando uma carne de segunda, mas uma carne para o seu churrasco, você quer fazer o seu churrasquinho e não tá com a grana pra pegar um contra-culher, vai de paleta, paleta é uma carne suculenta, uma carne top pra churrasco, vou fazer um corte nela aqui pra você estar observando o estilo da carne, carne de segunda, porém uma carne suculenta para o churrasco, venha comigo aí, olha como a qualidade do bife, só jogar no sal grosso e correr com o abraço, a carne top, carne de segunda, gordurinha, carne suculenta, carne macia para o seu churrasco, Sandro Lima na área, curte lá, valeu, um abraço.